Oi, meu nome é Julia Vieira, eu sou estudante do Colégio Pedro II e hoje eu vim aqui apresentar para vocês o meu projeto e um pouquinho da minha experiência no programa de vocação científica da Fiocruz. Então, o projeto que eu acompanhei, o título dele é o acompanhamento científico do estudo da avaliação da resposta imune de citocinas em indivíduos infectados pelo HIV-1 e vacinados contra a febre amarela. Durante esse último ano que eu fiquei lá na Fiocruz, eu trabalhei no laboratório de AIDS e imunologia molecular do estudo do Vado Cruz. Lá eles realizam pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos em biologia, imunologia e biologia molecular. Porém, o foco deles, eles se dedicam ao vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. A pesquisa que eu acompanhei é um projeto de mestrado que o objetivo principal é avaliar a expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias em indivíduos infectados pelo HIV-1 antes e após de receber a vacina da febre amarela. Ou seja, o objetivo do estudo é estudar como o paciente infectado pelo HIV-1 reage antes e após receber a vacina da febre amarela. Então, para começar, eu vou começar falando um pouquinho sobre a AIDS. A AIDS, ela causa a imunodepressão, que deixa os indivíduos infectados pelo HIV-1 mais vulneráveis a ter inflexões, doenças, o que pode levar à morte. As vacinas que são feitas de vírus atenuados, elas podem ter efeitos reversos, efeitos desejáveis em indivíduos infectados pelo HIV-1. Elas podem ter ação menos protetora, elas podem ser um pouco menos eficientes nesses pacientes. Então, o HIV-1, ele infecta principalmente os linfócitos TCD4, que são células que produzem citocinas que auxiliam no bom funcionamento do sistema imune. Então, as citocinas pró-inflamatórias, elas auxiliam no processo inflamatório, que garante que as reações ocorram. Que iniciam uma resposta imunocelular, que irá recrutar outras células que são importantes e que participarão da resposta imunoprotetora do seu corpo. Por isso que essas citocinas são tão importantes para a resposta vacinal eficiente do paciente infectado pelo HIV. Então, por isso que é tão importante que o médico faça uma avaliação nesse indivíduo que é portador do HIV-1, para ver qual é a melhor vacina que deve ser aplicada para que tenha uma resposta eficaz e que não seja desejada. Em relação à febre amarela, aqui nessa figura explica um pouquinho melhor como que as pessoas que vivem com HIV podem tomar essa vacina. Então, as pessoas que não podem... os infectados, né? Que não podem se vacinar, eles têm que ter a contagem de células TCD4 menor que 200. Os que podem se vacinar depois de uma avaliação médica, eles têm que ter a contagem de células TCD4 entre 200 e 350. E os indivíduos que vivem com HIV e podem se vacinar, eles têm que ter a contagem de células TCD4 maior que 350. Em 2018, no Brasil, surgiram 42.429 casos de HIV-1 e 37.791 novos casos de AIDS. E assim, com preocupante crescimento entre os jovens. Por isso que é tão importante o acompanhamento da imunogenicidade da vacina e de pesquisas que avaliem a resposta imune desses indivíduos infectados. No gráfico que eu botei no banner, dá pra ver esse crescimento, assim, claramente, 2017, 2007, 2012 e 2017. E assim, um preocupante crescimento entre os jovens, né? Dá pra ver que tá crescendo cada vez mais. Por isso que é muito importante esse estudo e esse acompanhamento em vacinas no geral, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de entre 2019 e 2020, lá na Fiocruz, no laboratório de AIDS. Então, eu acompanhei alguns testes de laboratórios. Por exemplo, eu acompanhei uma eletroforese em gel de agarose. O que que é isso? Essa técnica, ela serve para separar o DNA ou o RNA com base no seu tamanho. Eu também aprendi sobre a técnica da PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, pela qual conseguimos amplificar o material genético do paciente, possibilitando maiores quantidades e possibilitando também a quantificação do RNA. Por exemplo, o PCR permite que nós podemos avaliar a expressão gênica das proteínas, mas nesse caso, são das citocinas pró-inflamatórias, que através da PCR em tempo real nós conseguimos ver. Aqui no banner, eu coloquei uma figura explicando o processo metodológico que nós utilizamos nesse projeto. Então, eu vou ampliar um pouquinho aqui a foto para vocês verem o processo dessa técnica. A primeira imagem mostra a separação dos linfócitos do sangue total coletado em anticoagulantes dos pacientes através da centrifugação em ingredientes de Ficol. Na segunda imagem, mostra a criopreservação dos linfócitos para armazenar em nitrogênio líquido até a sua utilização. E na terceira foto, mostra a extração do RNA das células, utilizando o kit comercial. E na quarta foto, como eu disse para vocês que eu vi, como é que se faz, é a eletroforese em cháfra garose para verificar a integridade do RNA. E na quinta foto, é o resultado da quantificação das citocinas expressas pelo paciente utilizando a PCR em tempo real. E eu também tive a oportunidade de participar da Semana de Divulgação da Ciência e Tecnologia lá na Fiocruz, onde eu e a equipe, todo mundo, preparamos e apresentamos maquetes para explicar um pouquinho mais sobre HIV e AIDS. Foi, assim, uma sensação e uma experiência única. Então, para concluir essa apresentação, eu só tenho ao que agradecer ao Programa de Vocação Científica da Fiocruz, porque lá eu pude participar da rotina do laboratório, de um laboratório de referência. E, assim, foi uma experiência que poucos jovens que durante o sono médio poderiam ter. Então, eu me sinto, assim, totalmente privilegiada por essa oportunidade. Foi um projeto muito essencial. Eu pude trabalhar com pesquisadores da Fiocruz, eu pude acompanhar o dia-a-dia laboratorial. Assim, foi incrível. Foi um ganho vasto de conhecimento. Esse projeto me fez, sabe, me dedicar e ter uma experiência única. Infelizmente, por causa da Covid-19, nós não conseguimos terminar tudo o que nós tínhamos planejado, mas já bastou essa experiência e esse conhecimento para mim e para a minha vida acadêmica. Eu só tenho a agradecer ao Provoc. Espero que vocês tenham gostado do projeto. E é isso. Muito obrigada. Eu autorizo a publicação desse vídeo e desse projeto.